Fala pessoal, quem é noob no Minecraft? Eu certamente não sou... Fala pessoal, eu sou o DiasGhost E no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta na série de noob a god no Minecraft E hoje é um dia muito especial, porque Hoje eu não termino esse vídeo se eu não virar Pro Hoje nós vamos virar pro O meu nome não é Jubilis Clayson Vanderlau Eu sou o terceiro filho júnior Então vambora galera Deixa seu like que hoje vai ser um dia épico Nós vamos para a próxima transformação, nós vamos virar pro Vamos tentar bater Mano, meta especial De DiasGhost pro é 50 mil likes Pessoal, vamos mostrar a força De vocês, todo mundo que deixar o like Vai ser pro no Minecraft Então, meta de 50 mil likes pro DiasGhost pro E eu não devia estar gritando Porque eu ainda estou bem roubo por causa da minha gripe Mas eu sou burro, eu faço burrice Acontece galera Bom, vamos pegar o nosso querido diário Para vermos o que falta fazermos Para virarmos um pro Então vamos lá galera Nós já fizemos tudo Basicamente faltam duas coisas básicas Que é Matar três blazes E ter uma mesa de encantamento Então de qualquer jeito pessoal Hoje nós vamos precisar de Diabantes Nós vamos precisar também de Ih, eu vou precisar de escada também Nós vamos precisar de obsidiana Para fazer o portal Então é galera Hoje Nós vamos finalmente Ter acesso A diamantes Aí vocês sabem como é que vai ser Aquela ostentação Né galera Mas, olha só pessoal Como a gente ainda é intermediário Não virou Pro A gente não vai usar o diamante Para fazer Armas e armaduras De diamante Não galera A gente tem que conseguir A gente vai ter que continuar no ferro Até a gente virar Pro A gente tem que continuar no ferro Eu posso ter Um milhão de diamantes Ainda assim Eu vou ter que continuar No ferro Só posso fazer armas Armaduras e tudo mais De diamante Quando eu chegar no nível próprio Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou descer até a camada 10 Que como vocês sabem Lá é mais fácil A gente conseguir, né Os nossos queridos Beleza Os nossos queridos diamantes Olha galera Eu consegui meu primeiro ouro E não vai ser com o Hulk Eu vou conseguir quebrar ele, né Se eu conseguir quatro Aí já foi, ó Beleza galera Conseguimos ter ouro infinito Agora a gente tá milionário Agora Nossa Agora o bagulho vai ficar louco Maluco Vai ficar louco demais Beleza pessoal Vamos continuar A gente tá em qual camada? A gente tá na camada Esse aqui Peraí, cadê? 20 20 Tá quase lá pessoal Tá quase lá Prontinho Eu fui lá em cima Fazer mais picaretas de ferro Galera E eu vou tentar ser Bem objetivo aqui Cavar túnel de 1 por 2 E torcer pra achar diamante logo O quanto antes Vamos pegar uma redstone também Eu não vou usar nessa série redstone Tenho quase certeza disso Quer dizer, eu não sei Se sua varita precisa de redstone Provavelmente Então é, é bom a gente pegar também Mas Vamos lá Vamos ver se a gente acha algum diamante aqui Pessoal Achei uma caverna aqui galera Talvez seja interessante A gente dar uma exploradinha Porque pode ser que seja mais fácil Encontrar Beleza Encontrar a diamante aqui Numa caverna Embora eu ache que é meio que sem saída Olha, tem uma mina abandonada ali Velho A gente pode explorar ela depois Que legal Aqui ó Tá vendo a madeirinha ali pessoal? É uma mina Legal, legal Tá, não É, eu vou continuar então aqui pelo túnel mesmo Aqui tem lava né Ah Isso foi por pouco Vou dar uma virada aqui de lado Acho que aqui já dá Não já? Beleza Aqui eu vou continuar É mais fácil Por hora eu continuar por aqui mesmo Eu acho né Com esse tanto de Lava Aqui tá difícil Olha o que eu achei bem no lugar da lava galera Eu acabei de cortar o vídeo E já achei Alguma coisa aqui muito interessante Azul Mas calma A gente tem que dar um jeito De tapar isso aqui velho Porque eu não quero perder esse diamante Então eu preciso ter pelo menos 4 diamantes Galera Se eu tiver 4 diamantes É GG pro diazão Calma Aqui ó Lasqueira Perigo Perigo Nossa senhora Olha Olha isso aqui Isso aqui é um perigo Como é que eu vou tampar isso aqui Beleza Tá Aqui parece já tá seguro né Não Deixa assim então Peraí aqui Aqui tem pedra Não tem? Tá, tá seguro aqui Tá seguro aqui Beleza Ok Eu acho que aqui tá seguro Vou pegar Um diamante Dois Três Mais um galera Quatro Cinco Boa Conseguimos galera Agora Agora é só a gente subir E dar uma multiplicadinha de leve Galera Eu não quero ter muitos diamantes ainda não Eu vou deixar pra ser Quando a gente for pró A gente tem muitos diamantes Como eu disse Eu não posso fazer nenhuma ferramenta Ou arma Ou armadura Ainda Aqui de diamante Porque eu ainda sou um mero intermediário Então vamos lá galera A gente simplesmente Pega aqui O nosso Mortar Sei lá o que Se dá as contas Vamos tirar aqui Alguns Eu não vou refinar esse ouro ainda não Vou deixar pra multiplicar ele depois Não preciso de ouro agora né E vamos lá Vamos pegar aqui Deixar um diamante só aqui intacto Vou transformar esse aqui em areia Ou pelo contrário Beleza Aí agora A gente vem E transforma em bloco E aí A gente já bota pra refinar Com esse bloco de diamante A gente já pode fazer uma picareta de diamante né Que é a única ferramenta de diamante Que a gente vai ter que ser obrigado a fazer né pessoal Porque querendo ou não A gente precisa de uma picareta de diamante Pra pegar obsidiana Pra ir pro nether né Senão pô Não daria Tá Agora a gente precisa de obsidiana Então vou pegar esse balde aqui ó Balde com água E aí a gente pega aqui a água Pode ser aqui mesmo E aí a gente vai lá embaixo E taca a água naquela lava lá Não Nossa senhora Eu taquei um gaiado Beleza Vamos descer Então vamos até a lava Vamos tacar aqui ó Beleza Conseguimos já um estoque enorme de obsidiana E a parada é o seguinte agora galera A gente vai ter que pegar obsidiana Pra poder fazer um portal E também Quatro pra fazer uma mesa de encantamento Eu peguei aqui 17 obsidianas Já tá de bom tamanho galera Então vamos começar Pela mesa de encantamento Vou precisar de dois disso aqui Eu tô sem couro nenhum né Pra fazer um livro Não tem nenhum livro É não tem galera Preciso fazer um livro Por que que minhas vacas fugiram Como é que minhas vacas Minhas vacas saíram Véio Como assim Tá eu consegui um couro Eu podia aproveitar que essas vacas então fugiram E fazer multiplicação de couro Desculpa dona vaquinha Deixa eu ver Eu acho que eu preciso de quatro couros Beleza Quer ver Ou não É só eu Ah melhor ainda Nossa dá pra ter couro aqui Pra boneco rapaziada Beleza Parece uma É uma gravel Laranja Tá ligado Aí a gente vem aqui Eu acho que aquece agora Se eu não me engano Ok Ou não Não Ah não É só eu vou multiplicar aqui mesmo Já foi ó Oito Beleza Eu tenho cana de açúcar Cadê minha plantação de cana de açúcar Tá aqui atrás eu acho Não Tá pra cá ó Tá aqui ó Agora que eu me alembrei Bom Cara Minhas canas de açúcar não cresceram não Cresceram Cresceram foi bem devagar Ainda bem que eu só preciso de um livro por agora Depois eu vou precisar de mais Eu vou multiplicar a cana de açúcar também E tudo mais Mas antes Eu vou focar mais No que tem que ser feito Beleza Aí agora a gente vem Mesa de encantamento Objetivo Concluído Galera E agora Basicamente Falta só um objetivo Que é fazer o portal do nether E matar três blazers Ok Eu vou fazer o portal do nether Onde que eu faço Vou fazer aqui ó Perto da minha Beleza Vamos lá Um, dois Opa 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 Nossa Ficou faltando um pra completar Que triste Tá Ok Só que eu ainda preciso de flint Galera Eu não tenho flint Mas tem gravel aqui Então eu vou Vou farmar esses flint aqui ó Com a pá Até sair Aqui ó Já foi Já foi dois inclusive Perfeito Aí a gente vem Vamos fazer aqui Vou pegar um ferrinho Vou ficar com um pouco de ferro aqui comigo Cara Faz um flint Antes de estil Beleza Vou positar esse flint aqui Beleza Flint não né O gravel Que eu amo tanto Nossa Eu amo Tá E agora A gente vai fazer a nossa viagem galera Rumo A Lenéder Lenéder Aí vamos nós Mano do céu Olha onde é que eu dei spawn galera Consegui Mano Eu tô no meio Ah Tem coisa pra cá Pera aí Pera Mano Eu dei spawn no meio do nada No meio do nada Tá Eu podia aumentar essa plataforma aqui Eu acho que é mais seguro Porque isso aqui vai dar ruim mano Tem guest por aqui Calma Porque isso aqui não tá seguro não galera Pelo amor de Deus Beleza Agora tá um pouquinho melhor Tô com medo do guest Vem acertar Beleza Vamos ver se a gente acha Alguma fortaleza Aqui por perto Galera Vamos torcer A gente tá em um lugar bem alto Caras Bem alto mesmo Isso é bom Porque a gente tem uma boa visibilidade Eu acho que eu tô vendo a fortaleza pra lá Posso tá enganado galera Não É fortaleza mesmo Ih Tem aranha no Lenéder também Que isso O que aconteceu aqui O que aconteceu aqui A gente tá muito ferrado pessoal Basicamente O que me acertou Foi uma aranha Chamada Hell Spider Aranha do inferno Ela é muito forte Vocês acham que a aranha De redstone é forte Vocês não viram essa Tá O guest não pode me atrapalhar Pontezinha Pontezinha Estilo Bad Wars Vamos lá Não tem nenhuma aranha Vindo atrás de mim não Estamos seguros Beleza Ok É Galera Beleza Já avistamos uma fortaleza do Nether O pobre É as aranhas Ali ó Olha lá Olha lá Lá vem Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Socorro Ó o bicho vindo Berg Ai meu Deus Berg Ela tá por aqui Meu Deus Como é que eu vou fazer esse trem Mano Eu só quero Eu só quero ir pra fortaleza Eu só quero entrar lá dentro E matar três blazin Velho Calma 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 Alô Berg Ai meu filho Meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo de verdade Cadê ela Ela veio que nem duvida Tá Eu vou fazer o seguinte Não vai dar certo Eu ia tentar fazer uma ponte Mas não ia dar certo Eu tenho que vir mais pra cá Velho Ok Tamo indo Cadê Ah Aranha caiu Ok Não Tamo seguro Tamo seguro Eu vim igual um medroso Tá Eu acho que eu consigo correr Vamos lá pessoal Três Dois Um Corre Vai 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 Ok Tô vendo a fortaleza Tô vendo um bicho esquisito O que é aquilo ali? Esqueleto São esqueletos Ok São só esqueletos Ok Eu tô vendo o blaze Bega Eu tô vendo o blaze Jesus Eu tô nervoso Eu não posso Eu não quero agrar Ali ó Vai 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 Três galera Três pra virar pró Ok Como é que eu vou alcançar Ó aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó É bem aqui pessoal Calma Mano eu não sei se isso aqui vai dar certo não mano Tá Oi blaze Oi blaze Tudo bom Fiote Droga 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 Nossa Tô muito vulnerável Que lugar péssimo Vem 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 aqui vai pra cá Vem Calma Eu não quero perder Eu quero Nossa Eu tenho flecha velho Eu não tenho flecha Vai 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 matei Vou matar Eu vou matar Ah mano você tá aí velho Matei Pronto Beleza Ainda consegui um fire rod Matamos um blaze de três galera Agora faltam só mais dois A gente podia achar um spawn Que ia ficar muito mais fácil Ali tem um spawn Nossa A gente ainda acertando a flash Beleza Achamos um spawn de blaze O inter esqueleto Agora não O inter esqueleto Agora não Nossa Ferroflare Agora não Eu não quero ficar com o inter effect Não agora Vaza 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 Nossa lá vem ele Esse aqui é o momento Que eu treinei no Minecraft Maldito Mano eu não morri Se o inter esqueleto Não morri pra você não Sai daqui Vai pra lava Beleza Conseguimos um spawn de blaze Pessoal Dois blazes Vamos matar Nossa tem dois spawns Aqui Vai Já Vai 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 Droga 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 Nossa senhora Vai Vai Não Não Sai daqui Não Você tá aqui agora Ferrou Ferrou Deu ruim Deu ruim Deu péssimo Come 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 Vai vai Come Recupera a vida Não Essa foi por pouco Recupera a vida Eu matei um blaze Eu não sei Eu acho que eu não matei nenhum Meu Deus É muito blaze Mas pelo menos É isso que eu quero Vai Comba 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 Matei Agora é você É pra virar pro É pra Matei Eu oficialmente Eu oficialmente Concluí Todos Os objetivos De um intermediário E agora Eu finalmente posso Virar Pessoal Nada mais Nada menos Que um De novo É a mesma sensação Tá acontecendo Comigo Uou Meu Deus O que aconteceu Comigo Agora eu sou O Jazz Goals Pro Galera Essa é a minha Nova fase Finalmente Nós evoluímos Mais uma etapa Do Minecraft E agora Somos bem Mais poderosos E poderemos Também Destravar Novos poderes Galera Então se você Curtiu o vídeo De hoje Não se esqueça De saravar De dar like Esse vídeo Porque a partir De agora Essa série Vai ter um Pro E a gente vai Fazendo os objetivos Pra gente poder Finalmente Virar um Norte Então Deixa seu like Pessoal Que tá ficando Muito emocionante Essa série Eu conto demais Com a boa de vocês Eu fico por aqui Até a próxima Alô Você foi Nem o fogo Vai me matar Tchau